Começou 2020 e já estão a todo vapor os preparativos para o carnaval. Então, atenção você de Itaúna, termina no próximo dia 10 o prazo de inscrição de blocos carnavalescos. A Priscila Mendes tem as informações. São esperadas cerca de 40 mil pessoas nos 7 dias de carnaval de Itaúna. Quem tem mais informações pra gente é o Moacir Herculano, ele que é gerente de atividades culturais. Mas, Moacir, os blocos então já podem se inscrever e o prazo tá acabando, né? Isso mesmo. Os blocos já podem se inscrever até no dia 10 de janeiro. Eles fazem inscrição através do endereço eletrônico da Prefeitura, através da ficha de inscrição que se encontra na aba de downloads do site oficial da Prefeitura. E esse ano não tem limite de inscrição? Não. Pode se inscrever quantos blocos quiserem, tantos blocos tradicionais, quantos blocos novos também serão aceitos esse ano. E serão 7 dias de muita festa, né? Exatamente. Nossa festa aqui começa no dia 19 de fevereiro e termina no dia 25. A gente vai ter atração pra terceira idade, também matinei infantil e o tradicional bloco Pau de Gaiola na Praça da Lagoinha. E também lembrando que aquele carnaval tradicional da Joves Soares continua no mesmo lugar. Continua. Nós teremos também 5 dias de festa de circuito fechado na Joves Soares. Ok, então. Muito obrigada pelas informações. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Priscila. Valeu. Então vamos lá. Tem até o dia 10 pra você fazer inscrição. Tem o seu bloco aí pra ficar tudo organizado. Pra que a Prefeitura possa se organizar também. Fazer uma festa bonita pra toda a região centro-oeste. Até o dia 10 pra você.